Lhe regnetou o seu comandante Zeral PNT e o Comissário Faustino da Costa, quinta-semana, que foi um encontro semanal com o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e o Palácio Presidencial, para o PT de Lí. Hoje, responde a informação do seu público, que o membro do Corpo de Segurança Pessoal será durante a escolha do líder nacional, que irá lá no chão de Guzmão, que retirou o outro. Mas, com a informação, Faustino rezeita, tamba canar PNT, mas que garante segurança para o Mahotu. Além de um comandante Unidade Especial Polícia-Superintendente, Sefi Orlando Gomes-Rateten, membro do Corpo de Segurança Pessoal será, continuou com segurança para o líder nacional, que irá lá no chão de Guzmão, tamba canar PNT e a decisão Roma, que se comandou geral PNT ali. Enquanto membro do Corpo de Segurança Pessoal, Nabe Makhalo Escolto Basanana Guzmão, Hamutu Knaissanuluresin, equipa cobertura, Diamento.